Bem, nós chegamos ao Louvre, nós entramos no Louvre 9 horas da manhã, levamos aí uma hora de almoço e agora são 4 para as 3 da tarde. No total, Louvre tem 3 pavilhões e no total são 10 andares, 2 pavilhões tem 3 e 1 pavilhão tem 4, a boa notícia é que já fizemos 6, a má notícia é que faltam 4. E não só isso, como esse próximo que a gente vai fazer, ele é grande, ele é comprido, porque o segundo que nós fizemos, ele é menorzinho, então ele tem 3 andares, mas ele é menorzinho. Mas, é, tá sendo bem interessante, bem proveitoso, eu tô um pouco, eu tô bastante resfriada, quer dizer, eu tô um pouco resfriada, Mas o pior foi que eu entrei em umas salas que eram da nobreza, da realeza, e ainda vou entrar em mais salas, vou andar inteiro da realeza, no Richelieu. E essas salas tem muito carpete, muita cortina, muita almofada. E desde o começo da viagem, tanto no Mercury como agora no Ips, que eu tô sentindo, tô sentindo bastante, é, a minha alergia atacando, quando eu tô em contato com o carpete. Mas, eu tô aqui, então eu não vou lá, mas eu não sei em que condições eu vou embora. Então, tô dando uma descansada, pra depois começar a empreitar. Fala alguma coisa. O Carlos tá sem palavras, só isso.